Salve galera, tudo beleza? Diego BR Gamer começando mais um vídeo E bom galera, hoje eu vou trazer um jogo que eu acho que eu já trouxe aqui no canal Não, eu acho que não, não sei, realmente eu não sei Mas, se chama Super City, né? E a gente vamos jogar ele agora E como, o que se trata o jogo? É basicamente que você é um super herói Não, é, você escolhe um super herói e aí você pode jogar com ele E bom galera, tem aqui ó Esse lugar que é só uma luta Pra ver quem ganha E pessoal, um que me chamou muita atenção desde que eu entrei Foi esse com garra, esse último Então eu vou ter ele E pessoal, olha, eu tô aqui ó, vocês podem perceber, né? Vocês já me viram? Aí, eu taco o Shuriken galera, eu taco o Shuriken Nossa, eu toquei no cara ali Vai, quem cara, olha, olha as minhas garras galera Eu sou realmente o Wolverine Sou Wolverine em outras palavras galera E o bom de você lutar aqui é que você pode comer comida, né? E a comida restaura a sua vida Então vai ser bem legal ficar aqui Eita, ele atirou Oxi galera Ele, ele atirou Sendo que nem com arco ele tava Que, que bizarro O, alô? É, é, faz bear pizza Nem sei falar inglês Ai, ai Ai, ai Vou tocar Shuriken naquele cara ali Tô Errei ainda por cima, né? Pra vocês verem como eu sou lixo E a Vai, vai, vai E pessoal, eu vou tentar ganhar aqui, né? Que tá difícil, ninguém até agora morreu nem nada Nossa galera A garrafa de água estourou Vocês podem ver que ali do lado Tem uma cerveja Eu vou tentar tacar a cerveja neles E vou tentar estourar Que aí todos eles vão levar a repulsão E vão pra longe Só vamos pegar aqui Só que as vezes ela não estoura, tá? Então, vai Ah não, não estourou galera Não estourou Oxi, olha a mulher tentando pegar a espada Nossa, que voadora que eu dei no cara agora E aí Nossa Que agressividade é essa? Pra que agredir? Não sei Ai, ai Ai, ai, ai Não Eita galera Já caguei todo o negócio aqui Pou Tomou Vai filhão Ai Meu Deus Come, come Não Pra que agredir? Nossa Você viu galera? Oh, oh, oh Nem ouse Chegar perto de mim Tá? Que eu tô inseguro Vai que um deles me dá uma voadora Sei lá Voadora 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 Ae Já aumentou bastante nossa vida, né? É claro que isso não vale Não deveria valer isso daqui Comer pra ficar com mais vida Porque o objetivo é ganhar, né? O objetivo Nossa Eu dei uma shuriken Não sei quem aqui Shuriken E não sei quem What? Ai, ai Nossa Eu fui bater no cara Eu fui cair Eu dei um soco no cara Eu saí andando Como se nada Não Sai correndo, né? Vai que ele Me dá uma voadora Quantas voadoras Eu já falei Nesse vídeo, hein? Ai Acho que é três Três voadoras Eu falei Nossa Eu dei um chute No cara Que ele voou Eita Todo mundo parou Oxi Todo mundo ficou desavado Vocês viram, galera? Tomou Olha, galera Tem um cigarrinho aqui Galera Vou fumar Não use É cigarro Não use cigarro Pessoal Eu tô pensando Em trazer aqui Um mapa de Naruto Do Roblox Que eu achei muito sensacional Muito show de bola E eu quero trazer aqui Pra vocês Olha Ganhamos, galera Nós ganhamos Junto com esses carinha aqui Que sobreviveu Aê Cinco minutos de batalha Hein, galera Então Agora eu vou apresentar Pra vocês Tem muitos super-heróis Aqui, ó Vamos começar Pelos super-heróis Black Belt Seaman Seaman É o John Cena Só que não sei Por que colocaram Seaman Cybercopy Esse Black Black Belt Belt É Eu não sei quem é, não Cybercopy O Robocop Android O Cyborg Banana Boy Eu acho que eles criaram Sério Banana Boy Batalha Front Eu não sei quem é Blind Desider Também não sei quem é Esse daqui é do Cat Não Não, não quero ir com ele Pelo amor Ele é feio Ele é o Justin Bieber Em pessoa Como se o Justin Bieber Não fosse Pera Vamos voltar Aqui Né Eita Vocês viram Ela estava Deitada Ué A gente Estava aqui Ó É E Class Ticker Que é esse daqui Ele é tipo Um Homem-Aranha Em outra versão Esse Eco War Eco Wario Que eu não sei quem é Esse é o Arqueiro Archer Bedroom Bill É sério Olha Esse cara Ah não Mano De novo Eu vou tentar Não Tocar neles Tá Que aí acontece isso Dá pra reunir Mó galera Aqui Não é só Coisar isso aí Que eles ficam Salvos lá Então Vamos voltar De novo Aí Já mudou Tudo de novo Aí tem A Witch Black Que é Esqueci o nome dela Tem o Boston Bluff Que realmente Eu acho que eles Criaram também Dragon Flea Que eu não sei quem é E esse Que eu também Não sei quem é Aí tem essa Magnificente Eu já vi ela Assim Tipo na Liga da Justiça Mas Eu não sei O nome dela Aí tem a Miss América Miss América Ok Que é basicamente A Mulher Maravilha Mickey Ab Ninja Eu acho que eles Criaram Gold Boulder Gold Boulder Eu acho que eles Também criaram Essa daqui Easy Guine Sei lá Mano Git Eu acho que eles Também criaram Esse daqui Eles não Criaram Ju Di Gui Mente Dive Major Zerte Zerte Sei lá Esse daqui É o Michael Jackson Aí tem a All Out Flame Ice Ken A Elsa Tá no negócio Super herói Parabéns Iron Ugly Se ela não for Super herói Tudo bem Máscara Nenhum desses Eu conheço Só esse daqui Superman Não Tem uns que eu conheço Aí depois tem Kissmaster Que eu não sei Quem é Slider Que é o Mercúrio Né Do passado Dos quadrinhos Quer dizer Né Space Invader Que eu esqueci O nome dele All Out Timer Eu acho Que eles Criaram Parasita Eu também Acho Essa daqui Também é Do negócio Lá Do Cat Nori Red Ye Que é o Como é que é o nome O Scott Né Dos X-Men Subgirl Que é Supergirl O Homem-Aranha Né Que é o Spieman Pandava Prince Que eu acho Que eles Criaram Patriot Que é Basicamente O Capitão América Can B Eu acho Que eles Criaram E você pode Ver que ela Tá minúscula Aqui no cantinho Renegade Que eu acho Que eles Criaram Space Agente Eles não Criaram Star Power Que é O Eu acho Que esse Star Power É o Carinha lá O principal Principal não Né O vermelho Dos Power Rangers Sabe Eu acho Que é ele Aí Depois Tem o Thor Que é o Toon Door Sei lá Waterboy Que é o Como é que é o nome Aquaman É O Ryu Que é o World Warrior O Os Incríveis O Cara lá Dos Os Incríveis Que eu esqueci o nome dele Wingman Acho que é Senhor Incrível Sei lá Sério Eu realmente não lembro Faz muito tempo Que eu já tive esse filme Esse é o Batman Wingman Aí Começando Os Vilões Catedral Que eu não sei quem é Esse daqui Que eu também não sei quem é Não Eu sei sim É o Exterminador Aí Tem a Mulher Gato Né Esse daqui Eu acho que criaram Esse é o Homem de Areia Big Boss Eu acho que criaram Crossfit É um lutador É um lutador Exterminador Exterminador E a Gril Power Que é a Ruka 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 Senhora Ruka Sei lá Núcleos Que eu acho que também criaram A Marvek Sei lá Eu acho que também criaram Eu acho que criaram Eu acho que criaram É Esse criaram Esse criaram E Iceberg Então Ou seja Né Iceberg É O Chester Que é basicamente O Coringa Magno Que é o Magneto No Coisa lá Meia Shane Que ele aparece Inclusive No Guerra Civil É O Fred Kruger Tá aqui Miss Hintners Hintners Né It's Girl Que eu acho que criaram O Como é que é o nome dele Motoqueiro Fantasma Majestic Que é a Esqueci o nome dela Mega Naut Esse daqui Eu também esqueci É sério Eu sou muito esquecido Sideline Sideline Cara Sniper Ultra Ultra E olha Temos um personagem Do Naruto Aqui Pain Cara Temos um personagem Do Naruto Nesse jogo O Pain Olha o nome aqui Pain Ok Puse Puse Que é essa mulher Que eu não sei Também não sei Não sei Não Isso é uma lutadora Né Watchtower Wow Prince Sei lá Piro Piro Manic Mani Assi Sei lá Sério Os nomes dos caras É muito difícil Não conheço Esse daqui Ele é muito da hora Que se você soltar Um poderzinho Qualquer um É Aí Ele Ele Entra na mente Do Do personagem Né E aí Tem a Tinder Tinder É o nome de um aplicativo Mas tudo bem E bom galera Eu vou deixar pra outro vídeo Que já tá muito longo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Partiu É nóis E fui